O vereador Pedro de Zeluzia, na sessão presencial da Câmara de Piancó, lamentou de que o projeto tenha sido aprovado sem o devido conhecimento da população e sem a discussão que é própria do Legislativo. E em pronunciamento na Câmara, o vereador Pedro de Zeluzia disse que, embora os falecidos mereçam a homenagem, do ponto de vista jurídico, não há correção em conceder a honraria aos políticos que já faleceram no Estado da Paraíba. Que esse decreto legislativo, com título cidadão ao senhor já falecido José Tagino Maranhão, tenho certeza absoluta que já se encontra um nesta casa. Aqui, tem várias pessoas que estão sendo homenageadas com esse título de cidadão. Por exemplo, o senador José Maranhão, a ex-vereadora Elen, em memória, na qual eu tenho um respeito e amizade muito grande por ela, tenho um respeito enorme, ela merece mais do que isso. Mas, na minha concepção, vereador Júnior Passos, também consultei alguns juristas, em memória, você não pode dar título de cidadão piancóense ou de qualquer coisa. Onde é que essa pessoa vai receber o título? Onde é que essa pessoa pode tirar uma identidade? Um documento, em piancó, merece até demais. Porque antes de eu estar aqui nesta tribuna, Pedro Azevedo, eu consultei alguns juristas e é difícil, Júnior. Assim, agora pode se oferecer, pode, esta casa pode, prestar uma homenagem, uma medalha de honra ao mérito, que tem aqui nesta casa aprovado, por esta casa. Aí sim, uma medalha de honra ao mérito. Mas título de cidadão piancóense, pelo que eu sei, só se eu estiver errado e os juristas que eu consultei, estiver errado também. Portanto, senhor presidente, não concordo, votei contra, mas nós somos minoria. E eu uso sempre, senhor presidente, aquele ditado que diz, quem está debaixo só faz gemer. Mas, pode ter certeza, eu gemo alto, para todo mundo ouvir. A votação nesses projetos foi a seguinte, sete vereadores da base do governo votaram a favor da aprovação em conjunto de todos os projetos. E apenas dois vereadores foram contrários a essa forma de aprovar sem discussão. Foi o vereador Pedro de Zé Luzia e Cícero de Zé Rico. A vereadora Priscila de Zomin não participou da sessão, por isso, não teve o seu voto computado. Por isso que a votação foi uma ampla maioria. Sete a dois. Sete a dois na Câmara de Piancó. O presidente da Câmara, que é aliado do prefeito Daniel Galdino, Wallace Militão, do Progressistas, discordou do vereador Pedro de Zé Luzia, mas reconheceu de que o projeto não foi discutido pelos vereadores na Câmara Municipal. Vamos acompanhar o que disse o vereador Wallace Militão, do Progressistas, presidente da Câmara. Se vossa excelência, vereador, queria tanto discutir, se vossa excelência tivesse feito. E ninguém está tirando o direito de votar de ninguém. Os vereadores, aqui está, os autores estão pedindo para que os projetos de decreto legislativo não sejam lidos. Não sejam lidos. Somente isso e mais nada. Ninguém está cessando o direito de voto de ninguém. Todos os vereadores vão votar. Agora, os autores não querem discutir. Aqui vai seguir o regimento do início ao final. Não vai ter essa questão de gritar, não vai ter. Está no seu direito? Está, vamos fazer. E assim, vamos seguir do início ao final da nossa gestão. Pode ter certeza disso.